Coração Esmeralda O que estão fazendo? Se agarrando aí? Napoleão flagra Miguel e Melinda Bem que eu senti um cheirinho de romance entre serventes Não, 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 não é o que está pensando, não é mesmo, não é E surge uma nova pista sobre a quinta herdeira Uma cicatriz em forma de estrela Uma cicatriz Hoje, 10h30 da noite Coração Esmeralda, na TV Aparecida